O crime aconteceu na Vila Bandeirantes, zona leste de Teresina. A vítima foi Francisco Tiago Pereira Lima, de 26 anos. O homem foi assassinado com seis tiros, três deles na cabeça. A polícia ainda não tem pistas dos acusados, que segundo as investigações, estariam de moto. O corpo ficou no IML por quase quatro horas. Foi o coordenador do GAVE, Miranda Neto, quem cuidou da liberação do corpo. Ele denuncia que foi cobrado a uma taxa de 300 reais pelos funcionários do IML. Está sendo cobrada uma taxa indevida para a questão de higienização e formol, que é ilegal. Já existe uma portaria há mais de quatro anos e aqui a gente faz um apelo às pessoas, às famílias, que pagaram esse recurso, que vão ao IML pegar seu dinheiro de volta, porque IML não é para cobrar. Não pode se cobrar uma taxa indevida. Só liberou o corpo depois que a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal da equipe da Secretaria de Segurança, que é um absurdo. Então são famílias que estão passando por uma situação muito difícil e que não se pode cobrar taxa no IML. Miranda Neto diz que há quatro anos foram suspensas todas as cobranças de taxas no IML. Ele se recusou a pagar pelo serviço e recebeu o dinheiro de volta. O IML não é para cobrar um tostão. E outra coisa, o próprio diretor, ele colocou lá um cartaz dizendo que a população não é para pagar nada. Eles arrancam. Eles arrancam, pois agora vão mandar fazer uma placa de acrílico para botar lá para ver se arranca. A sociedade não pode pagar um tostão no IML porque o serviço é gratuito. O caso foi denunciado no quarto distrito na manhã deste domingo. Nós vamos pedir ao Secretário de Segurança agora que abra um acídio de câncer, que troque todo mundo lá. Isso é um câncer antigo. Esse diretor que está lá agora, ele tem boa vontade. O problema é que já é uma questão crônica e que a gente tem que resolver. A direção do IML diz que vai investigar a denúncia. Vamos para lá, ao vivo, com a Indira Gomes. Olá, Indira. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. E na denúncia, na reportagem que a gente mostrou agora, o Miranda Neto, que é o coordenador do GAVI, disse que esses cartazes haviam aqui e haviam sido arrancados. Eu estou com o diretor do IML agora, Dr. Marcos Antônio Araújo, e ele pessoalmente colocou esses cartazes que estão afixados em vários pontos aqui do prédio. Boa tarde, Dr. Antônio. O senhor tinha conhecimento dessa denúncia em outras ocasiões? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Na verdade, já tive conhecimento de outras denúncias, mas há um tempo bem pretérito, e outras gestões. Do começo do ano até hoje, foi a primeira denúncia que houve e que foi formalizada. Outras que ocorriam, elas se perdiam no tempo e na fala. As pessoas que eram envolvidas não queriam reduzir a termo ou formalizar a denúncia. Por isso, dificultava muito a apuração pela gente. Que tipo de providências o senhor tomou a partir dessa denúncia que foi feita ontem? Bom, a primeira providência foi procurar identificar o funcionário que estava diretamente envolvido e pedir o afastamento. tanto para que seja feita a investigação de forma mais lisa, né? E que ela também não se exponha até que seja realmente comprovado, tá certo? Não quer dizer que envolve apenas um funcionário. Pode ser que tenha outros envolvidos. E é no decorrer da investigação administrativa que nós vamos estar apurando as responsabilidades e as condutas. Segundo a denúncia, a cobrança teria sido feita para o procedimento de higienização e formalização. O IML faz isso? Tem essa responsabilidade de atuar nessa parte também? Certo. Olha, no Brasil, os institutos de medicina legal, eles têm, na maior parte, eles fazem esse serviço, tá? Eles aplicam o formol e fazem o embossomamento. Entretanto, aqui no estado do Piauí, não é visto com bons olhos pela população a cobrança de taxas para a realização desse serviço. A atividade princípua do IML é a realização do exame cadavérico. Outros procedimentos, como a aplicação do formol e o embossomamento, como eu falei, são serviços extras. Podem ser feitos? Podem. Porque existe previsão legal para isso. Entretanto, no nosso caso particular do estado do Piauí, carece a legislação ainda de regulamentação para isso. Por isso, eu, como diretor atual, me posicionei contrário à cobrança dessas taxas. E é completamente vedada qualquer cobrança de taxas sobre qualquer serviço no IML? Atualmente, sim. Então, a gente agradece a participação do Dr. Marcos Antônio Araújo, que é o diretor do Instituto de Medicina Legal e volta aí aos estudos com o Amadeu Campos. Obrigado.